Olá, criadores! Eu sou a Alana e hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês um vlog, na verdade, tá? Não vai ser nada tão profissional pra vocês conhecerem um pouquinho aqui da Educar, junto com a Alana, que tá me auxiliando tudo aqui. Vocês vão conhecer um pouco mais e o link do meu curso vai estar aqui na caixa de informação pra vocês saberem mais ou entrem em contato pelo meu e-mail, maux.alana.autilope.com. Bora lá! Se você é uma criadora nova ou criador, saiba, a Educar é uma escola online, onde eu dei um curso ao vivo, em janeiro. Foram três dias. Mas agora, quem quiser ter acesso a esse curso, basta assinar. Então eu peço que você compre de mim o curso. O link tá na caixa de informação ou você pode me mandar um e-mail. São 12 aulas de modelagem e de costura. Então você vai aprender essas peças, tá? E se você tiver alguma dúvida, é só você falar comigo. Tem acesso a outros materiais, tem direito a certificado. E além disso, você tem acesso não somente ao meu curso, mas a vários. Reza com vários, vários funcionários. E essa parte aqui é pra eles se descontraírem, relaxar, né? Tem uma parte, sabe, pros funcionários se interagirem. Isso eu achei o máximo. E trabalha muita gente. Isso aí é o andar. Tem outros andares. Olha o jornalzinho. Você recebeu esse dia? Ah, então... Eu abri... Dá pra gente... Aqui é o espaço voltouro. A gente, se você quiser mandar uma coisa pra gente colocar aí... Ah, vou mandar. Cada turma de funcionários fica responsável para algum tipo de curso. Ou também tem a parte financeira, tem a parte de tal suporte. Tem salas ali de reunião no fundo. E quem foi responsável por me encontrar foi a Marcela. Oi, Marcela! Oi, Marcela! Amo! Então agora nós vamos para o andar de baixo. Tem um elevador aqui. Ó, outro jogo. Mas nós somos fitness e vamos de escada. É muito perto, né? Um do outro. São muito parecidos um andar do outro. O que difere é que essa parte aqui tem essas mesas. E bem confortáveis. Aquele sofá. Eu amo aquele sofá. Tem muitas pessoas neste andar também. E ali, ó, dá pra vocês verem uma área verde. Então dá pra se inspirar bastante a parte de criação mesmo. E outra coisa que eu amo são os funcionários. Olha, ela tá fazendo pose pro vídeo. Eles são todos assim, sabe, interativos. As pessoas se cumprimentam, riem. Então isso é demais. Eu acho que toda empresa tem que ter, assim, uma coisa mais leve. Funcionários se falarem. Até com os chefes, com os superiores. A parte ninguém vê ao vivo lá. Então a gente tá vendo o quê? Passa por aqui antes e depois já ouviu ou não? Tem que escondar pra ver se tá tudo certinho. Se o áudio tá certo. O que que... A parte mais importante. Eita. Que demais. Agora sim, criadoras, chegamos na melhor parte da Educar, que é a cozinha. Isso aqui fica lotado. Lotado na hora do almoço. Olha, falando oi. Eu já comi ali 10 reais o prato. Quem é autora, assim, na hora não paga, tá? E olha que linda essa parte. Ai, são parafonte! É por causa da dente. Esse aqui é manjericão. Olha as abelhas. Nossa, tem muito manjericão aqui. Bandeira. Bandeira. E essa... Essa... Como é que se chama? Usando... Usando mesmo na cozinha, né? Esse é um dos amigos da horta. Que legal. É muito bonito esses prédios. É um bairro chique aqui, né? Eu gosto de prédios. Super lindo. Agora filmar o estúdio. Olha o criador da Alani. Ficou escuro, né? Olha o Thiago, gente. Agora fala, já foi o que apresenta. Eu? Eu sou a Alani Galvão. Eu faço relacionamento com autores. Eu sou o Thiago Zinho e eu cuido de associação. É ao vivo, né? Olha isso. Gente, tá de coisa gostosa. Vou dar um zoom aqui. Olha isso. Nossa, ele... Ele tá dando mais zoom. Olha o que ele faz. Comida. Quem não gosta de comida? Olha. Ai, tem os ingredientes. Então, o que que faz depois disso com isso? A gente come. Ah, mas ele é bem interativo. Olha o jeito que ele tá falando, ó. É, ele é envolvente com o público. Já vai aprendendo que isso daí ele é. Eu vou assistir as aulas dele. Vou assistir todas as aulas dele. Vou dar vontade de comer. E aí, as paredes aqui. É esse do céu. É artesanato. Ah, Silvia! Olha a Silvia, criadora. Aí, a câmera daqui. É legal esse estúdio também. Engraçado, eles não... Não dá pra ouvir nada. Não ouve nem vêem. É. Olha aí, lá naquela televisão, eles veem o que tá acontecendo. Porque aqui o público em casa tá vendo. Você também viu isso, né? É muito legal. Ai, eu quero um estúdio desse. Aí, aqui tem a parte do café. E do carro. Aqui também. Sucesso é aprender sempre. A maquiagem. Onde eu fiz as maquiagens. Ai, é lindo quando acende as luzinhas. Ah, onde foi que acende? Isso são os bops. Olha que lindo. Algumas peças. Jalecos. Ah, e as luzinhas. Você é onde acende? Ah, mas... Eu acho que eu não sei se eu fiz essa parte. Se eu fiz só snap. Quando eu vim... Tá tomando o que hoje de moto? O que aparece? Você é onde? Muito antes. Não, hoje não? Acho que vocês estão... E aí embaixo tem mais... Ah, de moda também. Tesoura. Aí, ó. Fotografia. Ah, eu acho que tá rolando... Ah, não. É lá no meu andar que tá rolando esse. De fotografia. É, esse daí não dá pra ver. Não tem aquela parte de vídeo. Que diabos. Ai, todos esses estão acontecendo agora ao vivo. Três cursos ao vivo ao mesmo tempo. Uau. E depois que eles reperem... Olha que linda notinha quando eu vim. De quem que é? Ó, se você é muito de fotografia, você já pode ir pro... É. Pra faculdade. Pra educar pra você. Se ficar mais super expert. Olá. Tudo bom? E também sala... Ah, eu acho que... Tudo bom. Mariana. É, nome de câmera. Oi. 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 Conhecei, né? 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 No Instagram, criadores. Tchau. Beijo. Bora aprender a costurar e modelar de uma forma bem divertida e bem simples. Beijos bem beijados. Te espero. Correu, amor.